Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, estamos aqui na Rua A, no bairro Novo, Zona Leste de Manaus, para mostrar a falta de saneamento básico que esses moradores vivem e também a falta de segurança nessa rua, já que existem muitas pessoas que vêm aqui durante a noite que são usuários de droga e vivem em situação de rua. De acordo com os moradores, a falta de iluminação que fica aqui atrás desses sete, contribui para assaltos e furtos. No local, conhecido como Cracolândia da Zona Leste, existem usuários de drogas que se abrigam em barracas improvisadas. O morador de rua, que não quis se identificar, fala que não tem medo de se contaminar com o novo coronavírus nesse momento de pandemia. Dona Maria, que é moradora do bairro e mora no final da rua, já teve a casa invadida várias vezes e diz que o principal problema é a falta de segurança. A gente sai para dar o jeito na vida da gente, quando chega não tem mais nenhum, estou passando até fome por causa disso. Levaram um dia desse aqui, meu rosto todinho daqui, não gosto nem de me lembrar. Eu espero, tanto faz para mim, como para as pessoas que estão vendo agora, né, é de mais segurança. Nossa, porque eu não tenho motivo das pessoas entram dentro da minha casa e levarem as minhas coisas. Dona Maria, algum deles já veio aqui pedir ajuda, além de vir furtar a senhora da sua casa? Não, quando eu estou aqui, eles aparecem para beber água, eles pedem água, eles pedem coisa, entendeu? Eu tenho duas casas. Lá atrás eu não posso botar morador que aconteça as coisas. De acordo com a polícia militar, o trabalho de patrulhamento foi intensificado nos horários de grande circulação. A gente recebemos inúmeros queixos ao longo dos meses de comunitários que falam, até mesmo em loco no momento da abordagem. Toda vez que a gente percebe que tem aglomeração desses indivíduos usuários de entorpecentes, a gente faz a dispersão desde imediato. Eles se desfazem muito rápido, jogam em garapé com as pequenas porções, normalmente, que eles estão, né, e conseguem se dispersar. Mas, com o decorrer do tempo, conforme a viatura vai saindo do local, eles vão voltando gradativamente. É uma situação de segurança pública, mas também é uma situação de saúde pública, né? A gente precisa de uma intervenção lá para quem de direito possa fazer a internação, fazer o acolhimento dessas pessoas. Eu sou Sheila Monique, do Portal Norte de Notícias.